E hoje nós vamos falar sobre parede e escortina, sobre curtain walls. O que é a curtain wall? Basicamente é uma esquadria. Só que ao invés de você usar o comando janela, window, ou porta, door, você vai usar o comando parede mesmo, o comando wall. E como assim, Alain? Vou usar o comando parede para fazer uma esquadria sim. Então, digamos que há uma, entre aspas, gambiarra que a gente vai fazer, mas a gente tem uma principal vantagem e uma outra grande desvantagem. Aqui você vai definir se isso vai valer a pena ou não para você. A principal vantagem dela é que você tem controle sobre as dimensões, sobre as divisões, sobre a forma de construir do jeito que você quiser a sua esquadria. Você fica completamente livre. Você não precisa estar criando diversas centenas, dezenas de famílias de janela ou baixando de acordo com modelos diferentes. Ela simplesmente está prontinha lá para você. É só você mexer nas divisões. Ponto final. A grande desvantagem dela é a forma de selecionar. Você vai ver na prática como é chatinho de selecionar a parede curtinha. Porque ela é feita de vários elementos. E às vezes você quer clicar na janela toda, a parede curtinha toda, e ele pega só um montante ou só um vidro. Então é um pouquinho chatinho de pegar isso daqui. E olha só. Vamos aqui para a nossa aula, Lítia. Uma coisa importante ainda mencionar. Alain, mas essas esquadrias, elas vão para a tabela de esquadrias? Depende de que template você está usando. Se você está usando o meu, ele está tudo perfeito para você chegar e utilizar. E vai para a tabela de esquadrias, vai ficar com o identificador bonito, enfim. Está tudo certinho. E olha só. Imagina aqui essas esquadrias verticais, com divisões horizontais. E eu queria uma janela em L. Eu poderia ir na internet, criar ou modelar uma janela, parametrizar uma janela em L. Mas aí você quer uma com duas divisões. Uma com duas divisões aqui. Uma, duas e uma no meio. Aí você já vai ter que sair parametrizando, modelando. Às vezes você vai perder o dia todinho para fazer isso daqui. Simples assim. Então, na minha cabeça, se evoluir um pouquinho mais a CURT1O, ela fica 100% perfeita. Mas olha como é prático utilizar. Inclusive, aqui eu vou utilizar, vou fazer a janela mais difícil de todas. Que é a janela de canto. Porque na verdade não é uma. São duas que elas se ligam no canto. Porque é mais difícil. Vê só o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui uma parede. Parede mesmo. Comando. Aí você vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. E vai procurar essa daqui. Eu quero um número fixo. Eu poderia dizer o distanciamento. Eu quero uma janela a cada 50 centímetros. Então, vai colocar 50. Coloca uma, duas, três, quatro. A cada medida. Mas eu vou colocar um número fixo. Só que, olha só. Essa janela que está no template. Ela está com um número fixo aqui. Na vertical. Se você quer que tenha três peças verticais. Uma, duas, três. Quer uma só. Então, uma divisão. Zero. Não pode. Se você quer zero, vai ter que editar e dizer que você quer nenhuma vertical. E na horizontal. Está travado. Está quatro. Porque lá eu coloquei um número fixo na horizontal. Que está a cada três metros, se eu não me engano. Se você aumentar aqui, a cada três metros, ela coloca uma divisão a mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Enfim. Então, eu não quero divisões verticais. Eu quero divisões horizontais. Então, eu vou editar o tipo. Duplicar. E vou chamar aqui de fixo horizontais. Beleza. Verticalmente, número fixo. Não, eu não quero. Verticalmente, eu quero nenhuma. Não, né? Então, eu não quero nenhuma divisão vertical. Já que minha esquadria é só assim na horizontal. E aqui, horizontalmente. Aí sim, eu vou colocar um número fixo. Certo? Eu até poderia colocar aqui. Ah, eu vou querer um número fixo. Uma distância fixa. Mas eu quero com dois metros. Verticalmente. Ou seja, ela só vai aparecer se tiver pelo menos dois metros. Tá? Vou deixar assim mesmo. Espero que você tenha entendido aqui meu comentário. Se quiser, faz o teste aí. Tá? Olha só. Agora, horizontalmente. Eu vou fazer minha esquadria, ó. Eu vou pegar aqui, ó. A horizontais, né? Que eu acabei de criar. Horizontais e fazer aqui. Tá? Então, eu posso dizer quantas peças. Eu quero só uma. Beleza? Eu quero duas. Eu quero três. Eu quero quatro. Quero começar. Eu quero três. Eu quero duas. Mas eu quero começar com dez centímetros de distância. A primeira com dez. Depois o restante. Com cinquenta. A primeira começa com vinte. Depois o que der, deu. Quero colocar uma inclinação de quarenta e cinco graus. Posso? Por que iria querer? Não sei. Vai que você quer. Certíssimo? Agora, vamos lá. Deletei, 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 deletei. 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 E agora, vamos fazer. Você vai ver que é a mais difícil de todas, galera. Por quê? Mas a gente vai começar pela difícil. Course. Colocar modo nível baixo. Se tiver com espessura, tira a espessura para enxergar melhor. Olha só. Por que é a mais difícil? Porque eu vou fazer mais ou menos e depois vou ter que fazer uns ajustes. A janela tem um metro e meio. Não sei se você lembra. Mas eu vou até passar um pouco. Não tem problema. Vou fazer a esquadrilha aqui. E vou fazer a esquadrilha aqui. Passando um pouquinho mesmo assim. Não tem problema. Porque a gente vai fazer o ajuste agora. Primeira dica. Você pode fazer aleatório mesmo. Nesses casos aqui. Eu vou dar uns casos mais simples também. E você vai clicar aqui nela. Deixa eu mostrar do jeito normal primeiro o problema que vai dar. Vou mover daqui para cá. Sempre usa essa parede de cortina no cantinho da parede. Isso vai evitar problemas que eu vou mostrar também já já. E mover daqui do cantinho para cá. Aí olha o que vai acontecer. Ela vai querer puxar. Ela vai querer dar uma bronca. Ela vai querer arrumar bronca aqui. Ela vai querer arrumar confusão. Olha como é que ela ficou. Um pedacinho de parede aqui ainda aparecendo. Um negócio esquisito aqui. Ela puxou. Deu uma puxadinha. Então você tem que pegar essa parede. De preferência quando ela está mais longe. Vai ficar mais fácil você entender aqui. Você clica nela. Cuidado. Essa é a principal desvantagem que eu estava falando. Quando você vai pegar a parede de cortina. Às vezes você vai pegar só o montante. Às vezes você vai pegar aqui. Pegou o vidro. Então você tem que procurar o ponto no mouse aqui. Onde vai ficar esse tracejado aqui azul. Não sei se dá para ver que é um tracejado. Mas é um tracejado aqui e aqui. No 3D. Só para você ver como é que fica esse tracejado. É como se fosse uma caixa. Uma caixa aqui de seleção. Então fica um negócio gigantesco. Isso é que você precisa selecionar. Nesse momento você não tem por que selecionar só a peça. Na minha cabeça deveria ser o contrário. Você deveria apontar na parede de cortina e ela já pegar a parede inteira mesmo. Seria o mundo ideal aqui. Mas é chatinho demais para selecionar. E aí se eu quisesse apertar tab. Se apertar tab você pode ir variando aqui e tal. Mas se eu quisesse pegar o montante eu apertaria tab. Na minha cabeça seria melhor. Mas já que não é. Vamos lutar com as armas que temos. Então eu peguei aqui. Tracejado e tal. Aí você vai clicar nessa bolinha aqui. Com o botão direito. Bem aqui em cima. Botão direito. De zero join. Vai selecionar essa outra. Botão direito. De zero join. O que é que é isso daqui? Ele não vai querer ficar puxando para tentar dar um jeito de unir essas esquadrias. Essas paredes. Não sei se você sabe, mas as paredes tem essa propriedade. De querer ficar se unindo com as outras. Às vezes você não quer que isso aconteça. Então vou mover daqui para cá. Do cantinho para o cantinho. Olha lá. Porque você faz a esquadria. Mesma coisa aqui. No canto. Na face da parede. Justamente. Porque. Senão vai ficar um pedacinho de parede. Aí teria que editar a parede e tal. Enfim. Beleza. Coloquei. Só que eu queria somente um metro e meio. Eu até deveria ter ajustado isso antes. Porque agora eu vou ter que mexer aqui. Ela mexe a partir do meio. Um ponto cinco. Puxou para dentro. Aqui. Um ponto cinco também. Beleza. Então vou ter que mover de novo. Se eu já tivesse ajudado um metro e meio. Eu só teria que ter movido uma vez. Então é bom que eu esqueça aqui alguns passos. Porque a gente erra. Vocês vão errar também. E vocês aprendem com o erro. Beleza. Movi. Está aqui a minha esquadria. Certo. Bonitona lá toda. Vou pegar essa esquadria. Posso pegar uma só. SA. Para pegar todas. Só tenho duas. Beleza. E vou dizer que ela vai subir aqui. Já poderia dizer que ela sobe até a cobertura. Se eu quiser. Eu até vou deixar assim mesmo. Ah não. Eu quero quantificar diferente. Eu quero fazer essa esquadria. Só no térreo. E só no pavimento 1. Então você teria que fazer embaixo. No térreo. Colocaria para ela subir só até o pavimento 1. Depois do 1. Você copia para o 2. Só que normalmente essa esquadria é uma coisa só mesmo. Você vai fazer lá na sua fachada. Que você vai contratar ela. Que você vai mandar pedir. Então. Em nível de orçamento. Vai ser realmente melhor contratar uma esquadria só. Não importa se ela é grande ou pequena. Igual a essa porta daqui. De madeira. De macenaria. Da frente aqui. Certo? Então eu fiz aqui minha parede cortina. Está aqui. Se você vai fazer uma parede cortina no meio. Assim do nada. Digamos que eu queira fazer uma grande parede aqui. Parede. Eu vou pegar até a outra mesmo. Aqui. É o número fixo. E vou desenhar ela aqui. Aqui. Até aqui. Então você pode fazer no meio. Não sei. Eu ia mostrar isso. Não dei tanta atenção. Fiz no meio mesmo. Aí a questão mais de projeto. Você quer esse espaço aqui. Você quer esse espaço aqui a mais. Um pedaço de parede. Se você tiver esse pedaço de parede. Talvez seja interessante colocar aqui. Uma peça de mármore. Uma peça aqui embaixo. Para fazer o... Não lembro o nome dessa peça. Mas é muito comum o pessoal usar isso em janela. Em lugares que chove muito. Lá no Nordeste não é tão comum não fazer essa peça. Mas vai dar uma segurança a mais. Em termos de infiltração. Porque às vezes você está assim. A água acumula aqui. Entra pelas frestinhas aqui. Da umidade aqui na parede. Da mofo. Da achadura. Da reboco. Enfim. Tudo de ruim. Tá? Então. Colocar no canto é uma maneira de evitar esse tipo de coisa. E em termos de Revit. Vai facilitar a sua vida aqui também. Então eu posso pegar aqui minha esquadrilha. chatinha de selecionar. Tab, tab, tab. Peguei. Cliquei. Até a cobertura. Beleza. Olha só. Ela ficou um pouquinho menor aqui. Ela está um pouquinho menor. Ela está puxando até aqui o pedaço da... Vou só fazer um teste aqui. Tab, tab, tab. Tab. Biletei. Olha. Ela estava até cortando um pedaço aqui da minha... Dessa minha parede de fora. Acho que fiz ela grande demais. Então o que é que eu faço? Pego aqui minha esquadrilha. Botão direito. Desalo join. Botão direito na bolinha aqui. Peguei certo? E botão direito de desalo join. Para ele não ficar querendo unir com as coisas, né? Deixa eu só puxar aqui para a direita para ver como ficou. Ah, não. Aquele pedacinho era por conta da parede de cima que vinha ali. Então o que é que eu faço? Vou pegar aqui essa minha esquadrilha. Tab, tab. Cliquei aqui. Vou subir um pouquinho. Ponto 2. É isso não. É mais. Ponto 3. E aqui no topo eu vou colocar até a cobertura. Menos ponto 3. Eu posso até alinhar se eu quiser. A L. Cantinho aqui desse meu detalhe. Com aqui. E aí o outro lado eu faço na mão. Faço na mão. Vou pegar aqui. Vou marcar o desalo join. para ele não ficar fazendo confusão lá com o outro lado da parede. Vou puxar até aqui. Beleza. Está lá. Está lá, está lá. Vamos se esquadrir aqui. Agora é um super paredão de vidro aqui. Olha lá. Mas está pegando bem o closet aqui. O quarto tal. E aí, galera. Se vira. Mas eu estou dando as dicas aqui de construção de parede. Tab, 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 deletei. Às vezes você passa, galera. Tab, 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 tab. Pegou. Aí sem querer apertou mais um. Você pode apertar Shift, Tab. Ele volta. Deleta. Certo? Então é assim que a gente faz a nossa parede curtinha. E como que a gente avança no desenho dessa parede curtinha? Imagina que essa própria esquadria aqui, que eu acabei de deletar, ela tem um desenho diferente. Então você pode marcar aqui em cima, Editar Perfil. Edit Profile. Marcou aqui. Mas digamos que ela vai fazer assim. Por conta lá do Closet, ela vai fazer um desenho assim, loucão. Ela vai fazer isso. E daqui ela vai fazer isso aqui assim. Super design moderno aí do arquiteto aí do projeto. Digamos que seja essa a minha esquadria. Olha lá. Onde que eu vou encontrar uma esquadria que começa reta e termina triangular? Canto nenhum na sua vida. Você vai ter que modelar essa. Então é uma vantagem para a gente usar a nossa parede curtinha. Ah, eu não quero que seja uma reta. Eu quero que seja aqui, tab, tab, editei perfil. Eu quero que seja um arco. Olha só um arco. Como assim? Um arco? Isso. Um arco aqui. Olha como vai ficar a nossa esquadria. Ficou bonito. Aqui você pinta de roxo. Fechou. Sucessíssimo. Então está aqui. O jeito que você quiser fazer. Ah, eu quero fazer assim. Mas eu quero ainda por cima. Editar perfil. Eu quero que tenha um círculo aqui. E outro aqui. Finalizei. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai desenhar. Ele até quebrou aqui porque ficou muito esquisito. Ele não... Ah, não. Ele até colocou. Ele só trocou o vidro por algum motivo. Aqui esse vidro é um vidro curtain wall 15 milímetros. E esse aqui é um vidro 2 centímetros. Mas, olha. Você desenhou a sua parede curtinha como você queria. Então, qualquer formato que você queira fazer. É só você editar perfil. Desenha aqui como que você quiser essa esquadrilha. E finaliza. Está lá o desenho dela. Marca dela e está pronto. Certo? Quer fazer um buraco dentro dela? Tranquilamente. Edita perfil. Faz aqui um buraco retangular. E outro circular. Ok. Tambémzíssimo. Olha só como ficou. Como ficou o chuchu. Beleza. Ok. Esses são os primeiros passos. Tá? E os próximos passos. Eu vou deletar essas quadrinhas que ficou muito esquisito aqui. E o que é que a gente pode fazer a mais? O que é que podemos fazer a mais? A gente pode, ainda além disso, inovar e fazer mais divisões nessa peça. Bom. Eu vou fazer aqui. Eu vou pegar isso aqui. Tab, tab. Cliquei. Editei. E vou deletar esses contornos que eu fiz no meio aqui. Finalizei. Deletei. Beleza. Só que eu queria que a minha esquadrilha fosse exatamente assim. Só que com divisões aqui. Tá? 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 Só nos dois cantos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no menu arquitetura. Em curtain grid. Em grid. Não lembro como é que está em português aí. Cortina. Grid de cortina. Não sei. Curtain grid. Aí você vai colocar aqui, ó. One segment. Aqui em cima. Se você colocar todos, ele vai colocar a divisão inteira, ó. Teira outra. Se você colocar one segment, ele vai colocar só aqui, ó. Então, você vai colocar. Eu quero cada 70 centímetros, ó. Então, você marca aqui no olho mesmo, aqui, ó. 70. Depois mais 70. E aí você vai clicando. Não vou colocar um pouquinho chatinho aqui de pegar. Eu vou pegar mais ou menos assim, na mão mesmo. Tá? Ah, quero mexer na medida disso aqui. É só você pegar essa peça, ó. Cuidado. É no tracejadozinho aqui, ó. Apesar que você fez só esse lado aqui, mas não dá pra mover só ela. Até dá, mas é mais sofrido. Você vai apontar o mouse pra pegar esse tracejado inteiro aqui, ó. 70. Beleza, já tá. Próximo. Às vezes é mais fácil fazer isso do que tentar clicar no lugar exato. 70. Próximo. 70. 70. 70 aqui. E aqui. Também o último, ó. Com 70 também. Beleza. E aqui do lado de cá, eu quero só uma no meio. One Segment. Aqui, ó. Ele já mostrou 35, 35 aqui em relação a essa e tal. Não sei se tá exatamente no meio em relação a tudo. Se não estiver, você usa as técnicas aí das outras aulas. Ó. Tava, tava, tava. Cliquei. Você pode puxar aqui, ó. Essa setinha aqui pra cima. Essa setinha aqui pra baixo. Tá? 1,75. Você pode pegar 1,75 igual a 1,75 mais 1,66, entre aspas aqui, entre parênteses. 1,75 mais 1,66 dividido por 2. Olha a fórmula que eu usei, entendeu? Não sei. Se você for bom de Excel, você vai entender fácil. 1,75 pra cada lado. Então, eu tenho esse poder de dividir a minha esquadria como eu quiser, do jeito que eu quiser, tá? Ah, este pedaço aqui, ó. Eu vou clicar nele. E eu não quero que tenha vidro. Então, você clica nele. Você clica aqui no pin, no alfinete. E deleta, não. Não é deletar. Ele não vai deletar. Você vai ter que marcar aqui, ó. Quando você clica no alfinete e tal, você marca aqui e você diz que você tem uma peça chamada vazio. Aqui, ó. Empty System, vazio. Agora eu não tenho nada. Ah, eu vou pegar esta peça aqui, ó. Tab, tab, tab. Shift, tab. Peguei. Peguei. Opa. Tab, peguei aqui, ó. Desmarco. Certo? Pego aqui. Eu quero que ele seja vazio, se eu quiser. Ah, não. Eu quero um vidro. Eu quero que esta daqui seja uma outra peça aqui, ó. Eu quero que seja um número fixo aqui na vertical. Tá? Então, qualquer Cut Wall dentro de qualquer Cut Wall funciona. Ah, eu quero que ela tenha duas pedras. Uma divisão só. Eu quero que ela tenha duas divisões. Dei doze. Duas só. Tá? Então, eu acabei de fazer um gradinhozinho bonito ali, ó. Tá? Veneziana ali, legal. Tá? Eu quero que aqui, ó. Ao invés de fazer assim, uma por uma, eu poderia pegar aqui, ó. Tab. Desmarquei. Procuro aqui, ó. Minha horizontais que eu acabei de criar. Fixo horizontais. E diga aqui quantas quero, ó. Porque ele vai dividir igualmente, ó. Ficou até melhor do que esta minha que eu dividi na mão. Tá? Vou pegar esta peça daqui, ó. E olha que interessante. Você pode sair mudando como você quiser. Perfeito? Mas você pode pegar esta peça daqui. E esta parede, isto aqui, na verdade, é uma parede. É uma parede. Qual a vantagem disso ser parede? Que você pode, se quiser, vir aqui, ó. E colocar uma janela nela. Janela nela. Cadê? Quarenta por... Cadê? Quarenta por... Quarenta por um e vinte aqui. Dois e dez. Você pode colocar uma janela nela. Você pode colocar uma porta nela daqui também, ó. Porta sessenta e seis. Aqui, ó. Ela está querendo fazer no nível. Mas você pode pegar aqui e dar um offset de um metro. Tá? Porque isso é uma parede. Na minha parede, cortina, isso é uma parede. Nas paredes, cortinas, normais, das pessoas que não entendem de parede, cortina, isso é um sistema de vidro. Ele usa esta peça aqui, ó. É em vidro assado. Tá? Em vidro assado. Provavelmente vai estar com a configuração certinha, do tamanho de vidro mesmo. Mas aqui você não consegue colocar uma janela. Não. Não pode. Então, no meu caso aqui é uma parede. Como assim ela é uma parede, ó? Se você pegar esta peça daqui, ó. Ela é de revestimento de vidro, ó. Eu poderia colocar um revestimento de pintura esmeralda. Aqui. Nesta outra. Tiro o alfinete. Eu coloco um revestimento de pintura rosa. Pastilha rosa. Enfim. Você pode sair brincando aqui como você quiser. Pastilha. Papel de parede xadrez azul. E assim vai. Tá? Tá lá. Tá lá, tá lá. Essa daqui, vou só mudar pra não ficar feio a zona ali. Vai ser pintura carninha. Certo? Olha que controle você tem sobre isso daqui. Vai encontrar uma família dessa, galera, aí na internet? Você vai procurar vidas inteiras e não vai conseguir encontrar. Não é verdade? Não vai. Então tá aí. Certo? Alan, e sobre quantificação. Como que isso vai funcionar? Olha só o que vai acontecer, galera. Se você vier... Eu vou fechar aqui todas as janelas. Aqui em cima. Tá? E vou abrir minha tabela de... Esquadrias. Ó. Esquadrias totais. Vou apertar WT aqui pra gente ver essas esquadrias. Ó. Se você selecionar aqui tudo. Ele só vai pegar o que é esquadria mesmo. Esquadria, esquadria, esquadria. Aquela no meio que eu coloquei. Ó. Mais cedo ali e tal. Mas não vai pegar isso. Porque ela não é uma esquadria. Onde que ela vai ficar? Ela vai ficar aqui em cima. Esquadria de alumínio, curtain wall. Parede cortina. É aqui que ela vai ficar. Tá. Então tem aqui. Essa daqui. Cadê? Essa daqui, ó. Tá. Tá aqui. Duas delas, ó. Vou até ajeitar essa tabela também. Aqui, ó. Ficou decisão. Descrição. Tá. Então tá aqui. Ele diz a área da janela. Incluindo essa parte de cima. Apesar que ele mostra só esse pedaço. Mas ele tá construindo tudo aqui. Tá. Se você pegar essa esquadria aqui, ó. Editar. E fazer esse círculo. Sei lá. Vai ser no canto aqui um... Uma quebra aqui, assim. 30.84. 30.80 agora. Não é mais... Sei lá quanto tava antes. Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. 32. Então ele vai pegar a área certinha. Altura total. Peitorio. O peitorio tá no zero aqui, né? Comprimento. Base. No terra e tal. Código. Enfim. É aqui que vai ficar a nossa esquadria. Isso aqui na verdade é uma tabela de paredes. Que está mostrando aqui minhas esquadrinhas. Perfeito? Alan, mas não tá errado não? Por que estaria errado? Pergunta que eu faço. Ah, mas como é que a pessoa vai saber se é uma parede cortina ou uma cortina wall? Sabendo. É só clicar nela que você sabe. Então, você pode simplesmente trocar todas as suas esquadrias do seu projeto inteiro. Por paredes cortina. Por que não? Na minha cabeça faz muito sentido. A única chatice dela é aquela que eu mostrei pra vocês, né? Aquelas... O selecionar aqui. Que é chatinho aqui e tal. Olha, eu esqueci de mover aqui. Não foi, pessoal? Eu dei Ctrl Z. Esqueci de mover aqui a peça. Foi. Mover. Daqui pra cá. Agora tá bonitinha lá. Certo, certo. Aí, o que mais eu posso fazer aqui? A gente teve uma aula de tags, de identificadores, não foi? Eu até poderia aumentar essa esquadrilha. Se eu fizer isso até aqui, assim. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu quero quantidade fixa de um metro e meio mesmo. Vai ser melhor pegar essa peça aqui e aumentar um pouco pra cá. Tá? Com vários quadris de um metro e meio. No meu projeto aqui. É bom otimizar as medidas das suas janelas também, pra não ficar cada um de um jeito. Se você vem aqui, ó. Na aula de tag. Que a gente clicou lá. Tag by category. E coloca aqui um tag. Ele vai querer pegar uma... Uma tag de parede, né? Tag de parede aqui e tal. Só que você não quer uma tag de parede. Você quer uma tag de parede cortina. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Que parede é essa? Nem ele sabe. Só que você vai pegar ela daqui, ó. E você vai mudar para usar essa daqui, ó. É curtain wall detalhes. Marca detalhes. Ou só o tipo dela, se você quiser. Só o tipo com detalhes. Qual a diferença de marca pra tipo? O tipo é, por exemplo... Bom, é igual a parede. Se for a marca, é um código individual. Essa esquadrinha aqui, mesmo que ela tenha outra idêntica do lado. Essa é a 1. A outra é a 2. A outra é a 3. A outra é a 4. Isso é a marca. Então, se tiver usando aqui, ó. Marca é isso daqui. Se tiver usando o tipo, tem a mesma esquadrinha. Como é o caso dessa daqui, ó. Como é o caso dessa daqui. É a mesma esquadrinha. 1, 2. Então, é melhor usar o tipo. Tá? O tipo... Esquadrinha 0, 1. É 0, 1. Então, todo mundo daquele mesmo tipo tem 1,5m, portanto. Que é essa esquadrinha aqui, ó. E ela tem duas dela. Tá? Então, normalmente, você vai usar essa daqui por tipo. Tá, galera? Pode fazer todas de 1 por 1 aqui, ó. Mas sugestão pra mim, ó. Você vai pegar aqui, ó. Tag all. Vai pegar aqui, ó. Wall tags. E vai deixar essa daqui mesmo, ó. Tipo parede. Certo? Ele vai colocar os tags de todas as suas paredes. Beleza. Inclusive, você não quer nenhuma, na verdade, ó. Mas ele fez de todas. Aí você vai pegar só as paredes de cortinas, ó. Essa. E essa. Vai mudar para usar aqui, ó. Tag tipo detalhes. Tá? Se você quiser mover, você pode. Aqui, ó. Se você quiser deixar na vertical, você pode. Se você quiser deixar dentro ou fora, pode também. Beleza. Beleza. Tira aqui, ó. Pro modo hidden line. Chegar melhor. Tá? Quer colocar o código. Você vê que eu quero colocar. É 01. Como essa é igual, ó. Ela já vai ficar do mesmo tipo. Certo? E é isso. Essa também vai ficar como... Não. Vai não. Aliás. Tag tipo detalhes. Certo? Certo, ó. É 01.50 por 5.80 e tal. Aí você vai clicar na parede que você não quer. Vai digitar SA. Ele vai pegar todas os tags de parede. Não pegou essa por quê? Porque é um tipo diferente. Essa aqui é tag fechamento tipo parede. Essa daqui é tag fechamento. Os curtain wall. Não, 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 não. Então, peguei aqui essa. SA. Deletei. E aí ficou só as das minhas paredes curtinhas, ó. Tá? O que é que você pode fazer mais aqui? Já tá dando o tempo da aula. Mas o que é que pode ser configurado além da curtain wall? Vou só dar uma geral, ó. Eu posso pegar aqui essa minha esquadrinha aqui de tipo. Opa. Tab, tab. Cliquei. Editar tipo. Editar. E aí, ó pessoal, uma coisa importante, tá? Essa daqui é o fixo horizontais. Essa daqui. Eita. Essa daqui, ó. É vidro número fixo. Por isso que essa daqui é 01. E essa daqui não é. Tá? Essa daqui vai ser 02. É 03. Porque eu tô usando diferente. Se você quiser diferente, tem que fazer. Número fixo. Até colocar a medida. 1,5 por 1. 1,5 por 4 metros. Tá? Então vai ter que fazer a mesma coisa que eu falei com janela, se fosse o caso. Ou usa a marca. Se você usar a marca, cada janela vai ser contabilizada comum. Mesmo que você coloque o mesmo nome. Pode ser também. Não é problema. Já que é a mesma medida, você coloca o mesmo número dela. É 01 para todas, é de 1,5 por tanto. Tá? Ficou claro? Volta e entenda aí a ideia. Vou pegar aqui essa minha 01, que na verdade é, que é o meu número fixo de horizontais. É ditativo. Olha o montante dela daqui, ó. Montante dela. Esse daqui, ó. Retangular 4 por 4. Se eu quiser mudar as bordas, ó. Quero nas bordas usar uma peça de 6 por 12. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V. Nas bordas vai usar uma peça de 6 por 12, ó. Apliquei. Isso não é? Ainda está muito legal ela, ó. Ela está com um offset muito grande, ó. Então, está aqui e tal. Está lá. Por que ela ficou assim? Ela está com um offset gigante. Você pode pegar aqui, ó. Tab. Peguei ela. Editar tipo. Vou tirar esse offset aqui. Cadê? Menos 14. Fechar zero. Aplicar. Ela vai ficar lá no canto dela, ó. Tá legalzinho lá. Ah, eu quero editar só essa peça daqui, ó. Você pode pegar só ela. Editar tipo. Ela está com 4 centímetros. Eu quero que tenha 2 centímetros somente. Apliquei. Tá lá. Certo? E a espessura dela. Ela está com 4 aqui também. Eu quero também que tenha só 2. Apliquei. Eu quero que tenha 2, mas eu quero que ela fique atrás do vidro. Você coloca um offset ali, ó. 0.02. Quebrou. Tá certo, não. Menos 0.02. Bom, ele não aceitou não o offset. Deixa 0 lá também. Ok, ok. É porque ela está menor que a medida dela. Você tem que fazer assim, ó. Editar tipo. Você pode jogar aqui. 1 centímetro para cada lado. Vou aguentar 2 também. Se bem que isso é na altura. Não dá nada, não. 2 centímetros aqui de espessura. É, não sei. Esse offset está quebrando aqui, mas enfim. Ah, eu não quero que seja esse perfil aqui de 4x4. Eu quero que seja um perfil diferente. Eu quero que seja um perfil de... Esse aqui, ó. Extrusado. Extrusado. Apliquei. Olha a peça como está aqui agora. Não sei se dá para perceber, mas olha o desenho dela como é. Isso aqui é um desenho que eu faço um perfil diferente para usar. Isso pode ser interessante para fazer uma... Esse outro tipo aqui de curtain wall. Deixa eu dar um L... WT, TW. TW. Esse outro aqui, ó. Parede. Número aqui, ó. Perfil extrusado 7,5. Olha aqui, ó. Então, você pode criar perfis diferentes. Assiste a aula de templates. Como criar perfis lá na série de templates, tá? E aqui tem todas as peças aqui que são divididas. Aqui, essa cartinha wall, ela está... Dividida igualmente... Dividida igualmente, igualmente não. Com espaço aqui, ó. De 7,5 quase. E ela está usando aqui. Não tem nada nas bordas. Então, por isso que ele não tem um fechamento em cima, embaixo e tal. E ele está usando esse perfil aqui, ó. Poderia ser qualquer outro. Tá? Tá aqui. Belezíssima, belezíssima. E para fechar... Alan, mas e se na minha planta é baixa, eu quiser que essa janela abra? Eu quero que essa janela aqui abra. Ou essa daqui mesmo, ó. Eu peguei essa daqui. E somente esta daqui eu quero que abra. O que é que você faz? Você clica nela, tira o alfinete, marca aqui, ó. Que ela é uma... Ó, tem até um... Eu tenho até esquecido, ó. Mas tem aqui tijolos. Para usar tijolo aqui. Para fazer uma parede de cortina de tijolo, tá? Ó, eu quero que essa daqui seja uma janela de abrir. Que vira para cá. Beleza? Eu quero que esta daqui... Eu quero que esta daqui... Ó, bagunça é minha esquadrinha, tá, galera? Vou ter que dar uns Ctrl Zs aqui. Eu quero que esta janela daqui seja de abrir. Você procura aqui, ó. Desce, desce. Cadê? 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 Janela, parede de cortina. Abrir. Ah, não quero que seja de abrir. Eu quero que seja de correr. Correr. Tá aqui, ó. Correr. Eu tenho várias distâncias. 0, 15, 30, 45 e 60. Por que eu fiz isso aqui? Porque quando você está montando uma esquadrinha mais bem dividida... Deixa eu fazer uma aqui, ó. Esquadrinha... Fiz aqui uma esquadrinha assim. Eu já quebrei essa esquadrinha, né? Aí, aí. Vamos lá. Vamos para os Ctrl Z. Ctrl Z, 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 Ctrl Z... Até umas daquelas adições que eu fiz lá no... Nas bordas aqui da janela. Beleza. Voltei ela à original. Parede. Cortina. Sem montantes. Vou usar essa daqui, ó. Número fixo, sem montantes. O que é sem montantes? É uma esquadrinha que tem as divisões, mas ela não tem os montantes aqui, ó. Está só o vidro dividido. Então, eu vou vir aqui no térreo. Como é que você faz essa sem montantes, Elan? É só pegar aqui, ó. Na edição do tipo dela. Edição do tipo dela. Ao invés... Coloca aqui, noni, ó. Interior, nenhuma. Nem horizontalmente, nem verticalmente. Só tem borda. Ah, eu não quero com borda também. Então, é só tirar aqui, ó. Noni também. Então, ela não vai ter nem essas bordas aqui, ó. Das pontas. Certíssimo. Então, ó. Eu quero que essa parede aqui, ó. Tab, tab. Peguei só isso aqui. Essa vai ser fixa. Então, deixa ela de boa aí. Essa daqui, ó. Tab, tab, tab. Peguei aqui. Tiro o pino. Coloco aqui, ó. Correr. Correr. 15. Está correndo para a esquerda. Eu quero que ele corra com 30, ó. Porque a fixa está na frente ali, ó. Então, eu vou colocar para correr com 30. Senão, vai bater nesse vidro aqui, ó. Ah, eu vou colocar com 45 até para sair do montante aqui, ó. Beleza? Essa outra daqui, ó. Tab, tab, tab. Tira. Marca aqui. 45 também. Só que ela corre para o outro lado. Vou clicar na setinha. Esta daqui, ó. É fixa. Então, vamos dizer para ela que é fixa. Tira daqui. Marca aqui, ó. Fixa. Opa, não. Sai daí. Aqui. Fixo. Aí fica o nomezinho lá. Fixo. Ah, o fixo já estava até um pouquinho mais para a esquerda. Não precisaria nem ter colocado aqui de 45. Podia ser só de 15 mesmo. Vai ficar ali em cima da esquadria. Certinho. Super rente lá. Olha aí. Como é essa distância? Como é que eu mexo? Ah, não quero com 15. Eu quero com 16. Distância ponto 17. Só para não ficar tão rente lá, meu vidro. Aqui está tipo ponto 017. Porque estava muito justinho lá com 15. Estava tocando aqui, ó. Tz. Eu venho raspando vidro. Aquele barulhinho de vidro. Eee. Então, deixei com 17 ao invés de 15. Então. Então, está aqui. Ah, essa última daqui, ó. Essa última peça aqui também vai ser fixa. E essa penúltima daqui. Ela vai ser de abrir. Quando você estiver abrindo lá, está a última. Você abre. Beleza. Eu montei minha esquadrilha exatamente como eu quero. Representativamente, ela é uma esquadrilha normal. Você vai ver aqui a distância dela aqui, ó. Dividida, tá? Um mais para frente, um mais para trás. Enfim. É isso. Tem gente que gosta de colocar no 3D, né? Uma setinha para dizer para onde é que ela abre. Fica legal. Mas eu prefiro fazer isso aqui no detalhamento das minhas esquadrias. Ok? Então, espero muito que eu não tenha esquecido nada. Acho que essa é uma das criações mais inéditas. Nível mundo que existe aí no template. Sobre esse tipo, esse nível de configuração de uma esquadria. Ainda tem algumas coisas que eu quero evoluir nessa configuração. Por exemplo, para ter mais tipos de montantes com batentes diferentes. Para quando a janela vem, ela bate ali, encosta ali. Com fechaduras, com maçanetas. Fazer ela bem completinha mesmo para a gente ter total controle. Quando eu vou fazer isso? Um dia. Tá? E espero que esteja comigo lá no futuro. Então, até o futuro. Tchau.